o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mania é isso mesmo que você viu no título mano calça angelical chegando de volta no free fire além de muitos itens gratuitos será que é verdade não será que é no Brasil bem eu tô aqui mano no meu lador tô aqui na minha conta da do free fire latã tá e aqui mano chegou muita coisa bacana que vou tá mostrando para vocês então já deixa aquele like não para fortalecer se inscreve no canal se não for inscrito me acompanha nas lives aí live na Twitch no YouTube também belezinha está querendo ganhar uma grana mano ver o primeiro comentário fixado aí assistir esse vídeo que eu te garanto mano que tá fácil conseguir uma grana hein muito bem vamos lá vamos falar aqui das novidades que tá chegando aqui no free fire free fire latã é isso que eu estou agora deixa até acender minha luz aqui para ficar mais clarinho aqui que minha clara aí nós clareou foi tudo agora beleza diminui um pouco aqui e vamos falar aqui galera então das novidades que tá chegando aqui no free fire latã que pode respingar aqui no novo servidor brasileiro beleza a começar pelos eventos mano olha só o que tem aqui mano vocês ficaram sabendo aí o gb postou um vídeo falando sobre a nuvem voadora né nuvem do Goku por provável parceria aí do free fire com Dragon Ball Z será que é verdade mano olha aqui de 9 a 15 de julho você já chegou ontem no free fire latã a nuvem ela chegou nesse evento aqui que a nuvem voadora ela chegou nesse evento aqui que é ala delta nu é folante é o nome desse evento que chegou aqui e essa aqui a nuvenzinha é o nome da nuvem voadora é como andar em marshmallow que tá escrito ali tá então essa aqui a nuvem você vai poder escolher aqui dois itens também chega essa skin aqui ó e moça da moça do caixa interessante uma nessa skin essa que são são várias skins desse estilo que sempre chega nos outros servidores mas que demora muito para chegar no Brasil assim como tem várias outras skins que já apareceram em seus servidores principalmente servidor Cingapura e Tailândia tem muitos que antes no começo do meu canal aqui eu fazia muitos vídeos mostrando os outros servidores mas como a galera começou a mostrar também eu peguei de uma pausa né mano porque não dá né e aí galera olha só essa skin que chegou aqui né conjunto moça do caixa bem bacana essa skin olha só pode ser que vem para o Brasil quando a gente não sabe essa vector que já veio para o Brasil essa algo aqui também acho que já veio essa p40 também esse paraquedas aqui eu acho que também já veio beleza mas o interessante aqui é a nuvem né deixa eu só desmarcar essas outras outras caixinhas aqui que eu não vou querer vou tirar essa vector também aqui pronto aí só para gente ver se dá não não dá de ver mano as premiações tá não tem não tem como ver o banner aqui dele eu queria ver o banner aqui dentro mas não dá tá além desse evento aqui da nuvem voadora que essa aqui que vai chegar nem prova a gente vai chegar para o Brasil ou um evento parecido com esse também tem a torre aqui Angelical onde tá trazendo aí de volta para galera que curte calça Angelical bem como todos os outros itens Angelical tá a gente tem aqui como skin principal essa skin aqui que o conjunto de Tsunami tá olha aí mano é bem bonita ela cara muito da hora essa skin cara curti hein tem essa skin aqui olha aí que da toda hora conjunto de Tsunami também tem aí vem a jaqueta Angelical moleque Angelical né jaqueta ali ó é uma jaqueta bacana essa jaqueta já chegou no Brasil uma vez tem a feminina certo tem o boné Angelical do moleque Angelical também já veio Brasil já uma vez já que a maioria já veio tem o feminino certo e tem aqui aqui deixa eu ver é esses aqui só esses mas aí aqui dentro na troca aqui no na premiação pode vir a calça Angelical claro que para o Brasil mano é bem provável que essa calça Angelical ela vem aqui eu acho que no segundo prêmio aqui a calça Angelical né E aqui ela tá a masculina e também a feminina aqui na premiação mano mas no Brasil você sabe como que é o Brasil é bem roubado é capaz de chegar aqui ó nessa premiação que é através dessas esferas aqui que eu digo que são as esferas do poder né as essas esferas do Goku mas aqui ela tá com outro nome tá aqui a gente para poder subir essa aqui para tentar pegar essas skins aqui no latã né que é mais fácil tá vendo ali você não vai precisar pegar nenhuma pedra você pode conseguir ela aqui na premiação que é a pedra que eu tô quem lendário né mas nada mais é do que uma esfera do poder né só faltou ter as estrelinhas ali dentro mas é bem parecida então aqui pode chegar essa calça aqui na torre Angelical também tem aqui a ruleta mágica e aqui e aqui já tem um emote ó aqui é uma prancha tá que a nuvem voadora prancha e aqui é o emote nuvem voadora tá isso aqui é um emote ó você vai chegar e pá o emote é aquele de abertura acho que quando você entra na partida né você vai chegar na nuvem voadora mano bem da hora né também tem que essa mochila então no latã tá chegando aí calça Angelical masculina e feminina nuvem voadora e um monte da nuvem voadora tudo atrás desses eventos aqui e aí você vê como que é o Brasil né mano demora olha o que tá aqui no diamante royale deles mano olha essa skin chegou aqui para eles no diamante royale e uma nossa tá feminina né vale lembrar também que aqui dentro do diamante deles tem outras vezes que bem da hora aqui ó só esse que chavosa aqui mano e para nós não tem essas coisas paradas né mano mas o Brasil né tá aí né no ouro royale tá igual o nosso certo arma royale eles estão também com a g36 sendo que no arma royale dele tem outro monte de arma aqui tá e a deles o arma royale é tudo arma tributada tá na nossa não é tributada aqui no deles é tudo tributado na nossa até as armas que tinha no ouro royale eles tiraram tributo né na incubadora eles estão com incubador jogador igual a nossa tá é a mesma coisa da algo beleza que também é a tributada e na nossa não é né acho que a gente joga demais né mano a gente é muito pro play e nem manda tributado que a gente sempre sem pro play a gente já detonou imagina sem arma tributada a gente já detonou imagina que fosse tributado em pois é galera e além desses eventos aqui ó a gente tem aqui a torre de relical que eu mostrei ali a tenda angelical que também chegou que essa aqui é com desconto aquele que você gira o dinheiro de desconto onde você tá podendo pegar aqui o conjunto bermuda angelical aqui ó que vem a bermuda vem esse peitoral o boné e o chinelo ó que o chinelinho nela vinho minha bermuda tá o peitoral o óculos e o bonézinho ali ó tá tudo isso do moleque angelical e aí tem outras premiações aqui dentro também galera tal muito da hora tudo isso aqui chegando no servidor latem que pode respirar aqui para o brasil né na roleta mágica já mostrei o ouro royale especial esse ouro royale aqui ele é diferente aqui lá esse aqui você vai pegar esse estou quem fazendo aqui as missões mantém muita coisa top mano mas o principal desse vídeo galera era mostrar para vocês que pode tá chegando aí a calça angelical ea nuvem voadora nos próximos eventos e na próxima semana aqui no free fire curtir a dica mano já deixa aquele lá que não se inscreve aí ativa a notificação lembrando tô fazendo live na tweet e no YouTube também e quer ganhar dinheiro mano primeiro link aí no comentário fixado valeu então é só que eu tô ficando por aqui fiquei todos com Deus e ó fui